Muito bem, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast e eu sou o reverendo Davidson Bignon, sou mestre em ciência da religião, pastor congregacional, sou publisher editorial e para mim é uma grande alegria estar continuando a trazer aqui alguns assuntos importantes para nossa vida espiritual, eu quero tratar neste episódio sobre vida de oração que pode fazer uma diferença muito grande nas nossas experiências com Deus, para isso eu trouxe aqui uma convidada muito especial na minha vida, trata-se da minha sogra Dona Mércia, ela tem tido uma experiência de oração muito firme, muito forte ao longo de muitos anos, tendo vitórias e experiências extraordinárias nessa área, então eu gostaria de apresentá-la para vocês, para que vocês possam então conhecê-la. Olá Dona Mércia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, uma grande alegria estar recebendo a senhora aqui em nosso podcast. Qual o seu nome completo? Mércia dos Santos Barbosa. Isso, Dona Mércia dos Santos Barbosa, não é? E ela tem tido experiências assim muito profundas em oração. Eu gostaria então que a gente começasse a conhecer um pouco de quem é a Dona Mércia. Pode contar então onde a senhora nasceu, como foi algumas circunstâncias do seu lar, na sua época. Conta para a gente aí. Bem, boa tarde, eu nasci em Aracaju, Sergipe, e meu pai veio embora antes, nós morávamos lá, e ele veio, no tempo da guerra, ele veio para ver se arranjava algum emprego aqui no Rio de Janeiro. E ele veio, mas minha mãe ficou lá com cinco filhos, mas graças a Deus nós conseguimos vir, viemos de navio durante oito dias até chegar aqui no Rio de Janeiro. E nós viemos e ficamos aqui, mas meu pai teve a experiência, que estava muito difícil no tempo da guerra, né? E ele trabalhou até em dormentes ali, na estação Pedro II. E a vida dele foi um pouco difícil, com cinco filhos, mas graças a Deus nós nunca deixamos de crer em Deus Todo-Poderoso. Que Deus pode todas as coisas, né? Então, mais adiante, passado o tempo, terminada a guerra, meu pai foi aberto um concurso, Ministério da Fazenda, e meu pai fez o concurso e ele passou, ele e outros, um amigo dele. Ele passou e graças a Deus ele fez o concurso e então foi chamado para trabalhar. Nessa época, o presidente do Ministério da Fazenda era o ministro Ulisses Guimarães, e ele deu oportunidade a esses nortistas que vieram do Nordeste, com uma vida muito difícil, mas graças a Deus, e Cristo Jesus, nós somos nós que vencedores. Então, vocês vieram, a família veio do Sergipe, né? E teve todas as dificuldades de quem é imigrante e chegaram aqui no Rio de Janeiro, e mesmo passando por dificuldades, conseguiram um emprego público e então conseguiram trabalhar, né? Tem alguma experiência que a senhora teve na sua infância? Tanto boa quanto ruim. Não, eu tive experiência na minha infância, porque graças a Deus, meu pai, ele era presbítero, e ele criou os filhos na igreja. E então, nós fomos criados aprendendo sempre a palavra de Deus, né? E ele sempre cuidou da família, cuidou a minha mãe também, e nós tivemos muitas experiências, porque nós tínhamos o culto doméstico. Todas as noites, meu pai fazia o culto doméstico conosco. E graças a Deus, foi assim uma bênção muito grande em nossas vidas, porque nós aprendemos muito mais da palavra do Senhor, enquanto nós orávamos, enquanto nós cantávamos, e depois fazíamos o culto doméstico, né? E glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, que a ele honra, glória e louvor. Então, eu nessa época, eu tinha sete anos, e eu não me esqueço, as experiências que eu tive. E passada adiante, nós morávamos no Rio, depois viemos para Niterói, porque o Ministério da Fazenda, ele fez muitas casas aqui em Niterói para os imigrantes, e meu pai ganhou uma casa. E foi muito importante para nós. Graças a Deus, porque chegando aqui, ele descobriu a Igreja Previteriana, e meu pai era previteriano. E ele criou os todos na Igreja Previteriana. Foi uma bênção, desde a infância, que eu sempre gostei de ler a palavra do Senhor. E orar, orar sem cessar, que é a coisa mais importante. Cheguei à adolescência, sempre trabalhando na casa do Senhor, fiz parte da mocidade, de muitas palestras, e graças a Deus, Deus sempre me deu o dom, para que eu pudesse apresentar e ajudar. Sempre ali, na Igreja, evangelizando, levando sempre a palavra do Senhor. Então, nós fomos sempre unidos e abençoados pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é maravilhoso. Nunca deixei de orar, porque a oração do justo, como diz a palavra lá em Tiago, pode muito em seus efeitos. Então, nós sabemos que a justiça que nós temos na nossa vida não é de nós mesmos. A justiça que nós temos é a graça que o Senhor Jesus nos deu na cruz do Calvário. Essa é a justiça que Ele nos deu, e nós estamos sendo justificados por Ele. E, através dessa graça, nós temos a salvação, a certeza da salvação. Então, nós vivemos em oração, que é a coisa mais importante da nossa vida. E saindo depois da Igreja Preteriana, porque eu me casei e não podia, eu morava longe, tive os três filhos, e não podia frequentar a Igreja Preteriana, que era longe. Vim morar em Niterói, no centro, no bairro chamado de João, até que não tinha como. Tinha uma filha de dois anos, tinha um de seis, e tinha um de dez. Então, graças a Deus, porque quando eu visitei a Igreja Congregacional de Sete Pontes, eu fui apenas visitar com as crianças. Eu tive uma sobrinha aqui, ela é professora da Escola Dominical lá, e ela falou, tia, por que você não vai visitar a Igreja de Sete Pontes? E eu fui. E isso foi com qual ano, mais ou menos? Não só se lembra? Ah, foi em setenta... Foi em setenta e cinco. Em mil novecentos e setenta e cinco, né? Em mil novecentos e setenta e cinco, é. Então, lá, eu fiquei lá durante dois anos, aí depois fiquei congregando, e o pastor Arimadureira, ele me fez... Era o pastor na época, né? É, Arimadureira, ele tinha pastor, e ele falou, olha, eu participei logo da Escola Dominical, reunião de oração, que eu não posso ficar sem oração. A oração é o alimento para a nossa alma, para nos estar sempre levando à presença do Senhor. É verdade? E em qualquer dificuldade... Porque a luta é a oração, resolve, né? A oração, a oração. Sem oração, nós não podemos fazer nada, né? Mas, através da oração, nós conseguimos a sentença da sabedoria do Senhor na nossa vida. Desculpa eu usar essa palavra, sentença, porque é realmente, quando nós oramos, nós sentimos a presença do Senhor em nossas vidas, não é verdade? Então, nós sabemos que um dia iremos morar com Ele. Então, Ele torna-se o nosso amigo, e nós sabemos que Ele pode todas as coisas, né? Amém. Nós vamos tocar agora num tema, que talvez seja muito sensível para a irmã, mas uma outra vitória de oração também que a irmã teve, foi com respeito à sua família, ao seu marido, né? Ao seu João Batista, e ele ficou durante muito tempo ainda não convertido, e depois de quantos anos a senhora orando por ele, ele se converteu? Ah, meu irmão, eu orava, ele saía, achava que ia tomar cerveja, os irmãos dele iam lá para buscá-lo, mas eu ficava em oração, eu ficava em oração. Eu orei pelo meu marido, pela conversão dele, 30 anos, 30 anos, e ele ia na igreja, às vezes ele olhava assim, às vezes ele não entrava, me deixava lá na porta, eu voltava aí, eu dizia, Senhor, olhava para o céu, e dizia, Senhor, um dia ele vai entrar comigo, e ele vai aceitar o Senhor como se salvou a pouco, eu tenho certeza, porque eu oro por ele, através das orações. Então, um dia eu estava passando bem, e com problemas sérios, muito sérios de coluna, aí eu pedia a ele que me levasse, a igreja era a consagração de um dos meus sobrinhos. Aí ele disse assim, ainda pensei, Senhor, toca no coração dele. Orei, fui para o quarto, orei, aí eu disse assim, Senhor, toca no coração dele para que ele vá. Aí eu falei, está nas suas mãos, Senhor, para que ele me ajude, porque o carro dele estava na oficina, e tínhamos que ir de ônibus. Aí, quando eu cheguei na sala, surpresa, ele já estava totalmente pronto, esperando, ele ainda disse assim, filha, você demorou um pouco, eu já estou arrumado. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor, minha filha, vamos embora. Aí ele foi comigo, e chegando lá, foi um culto abençoado, maravilhoso. Então, o coral cantou, hilos maravilhosos, e tinha dois pastores maravilhosos que estavam lá. O pastor Nilson Braga e o pastor Nilton Pinto Corrêa. Esses dois pastores fizeram a mensagem, deram a mensagem, foi dia de ceia, e após a ceia, o pastor Nilton falou assim, pastor Nilson, eu estou com vontade de fazer o apelo, porque eu sinto que tem pessoas aqui que estão esperando o apelo, eu sinto no meu coração. E eu sentadinha orando, entrei na igreja orando, não levantei a cabeça, fiquei orando, e tinha uma irmãzinha perto de mim, aí ela falou assim, seu João Batista, senta aqui. Ele, não, não quero sentar aí, não. Aí, depois ele sentou lá na ponta do banco, então eu fiquei em oração, 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 e o pastor fez o apelo, leu Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. e eu comecei a orar, 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 quando o coral cantou. Aí eu escutei aquela pessoa levantando, eu não olhei. Depois que eu olhei assim, não vi no banco, eu olhei lá para frente, aí eu falei, Senhor, novado seja o teu nome, Senhor, muito obrigada. Ele chegando lá na frente, chorando, chorando. Foi uma bênção muito grande. Nesse dia tinha havido três conversões também, de pessoas queridas da igreja, que estavam frequentando a igreja. Então, irmãos, a coisa mais importante, não existe nada igual. Nós nos colocarmos tudo nas mãos do Senhor, sabendo que Ele pode todas as coisas. E o pessoal dizia, mestre, mestre, seu marido se converteu, quantos anos você que na igreja? E aí eu disse, olha, o tempo de Deus não é o nosso. Nós falamos com o Senhor e aguardamos que Ele mova os corações. Isso é muito importante. Então, dali em diante, Ele começou a frequentar a igreja. Eu internei para operar, colhindo uma, mas foi tudo bem, graças a Deus. E Ele me levou. Aí eu fiquei em casa, e Ele ia para a igreja como pastor. Ele ia para a igreja, porque eu estava no repouso. Mas, olha, irmãos, estou dando esse testemunho para a glória do Senhor Jesus. E eu ficava em oração, orando, pedindo a Deus que fortalecesse a nossa fé, fortalecesse a vida dEle cada vez mais. E Ele, quando chegou em casa, um testemunho que Ele me deu. Nós chegamos em casa e Ele abriu a porta do prédio, nós entramos, e Ele abriu, Ele abriu a porta da sala. Antes de nós entrarmos, disse assim, filha, eu já prometi a Deus, agora eu vou prometer uma coisa a você. Nunca mais eu coloco um copo de cerveja na minha boca. Eu falei, ah, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, antes de entrarmos na sala do apartamento. Então, meus irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida. Durante 30 anos, então, a irmã precisou testemunhar para Ele, de não ser do crente. Embora vocês tenham se casado muito novos, acho que com 15 anos mesmo. É, começamos a namorar com 15 anos. Eu tinha 15, ele 16. Aí, foi sete anos de namoro, e noivado. Então, nesse intervalo, meu pai, que era funcionário público, Brasília foi inaugurado, em 60, e meu pai precisou ser levado para lá. Tantos funcionários foram para lá, para suprir a falta que havia em Brasília. Então, nós fomos, e meu pai, eu como noiva, eu trabalhava, mas meu pai não quis deixar eu ficar aqui. Mas, na época, eu fiquei chateada. Mas, eu compreendi. e eu compreendi. Quando cheguei lá, abriram um concurso para o telefonista lá de Brasília, para fazer as ligações dos deputados novos que estavam lá. Um curso de telefonista. E foram muitas moças, tinha moço de todos os estados. E eu também participei desse concurso. Estudei muito, participei. E eu fui aprovada. Amém. Amém. Fui aprovada. Então, eu fui trabalhar como telefonista, trabalhei. Foi muito boa a experiência fazer a ligação para os deputados, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Paraná, Belo Horizonte, todos os lugares. E, assim, eu fui, graças a Deus, fui crescendo. E ali também, para aquelas irmãs e aquelas meninas que estavam ali, eu falava de Jesus para elas. E dizia, vou orar por vocês. Mas a questão é que, durante esses 30 anos, já casada, com o Sr. João, a senhora teve algumas experiências também em testemunhar do Evangelho para um marido que não é cristão. Não é cristão. Que é uma realidade de muitas mulheres ainda hoje. É verdade. Qual o conselho, pode dividir, talvez se quiser, experiências conosco, desse período? E quais os conselhos que a irmã daria para mulheres que hoje estão em um casamento e ela é cristã e o marido não é? Qual o tipo de conselho a irmã daria? Bem, irmãs, eu passei por provas difíceis. Mas uma coisa eu digo, eu jamais reclamei, jamais solicitei a ele que ele parasse de dar uma bebida com os irmãos, mas entreguei ao Senhor. Então, eu pedia ao Senhor. Às vezes, quando ele chegava, não chegava tarde de casa, não. Ele chegava e eu estava de joelhos. Nessa época, eu podia ajoelhar, orando, e ele me via. E ele falava, filha, desculpa. E eu falava, Deus te abençoe, filha. Não, fica bem, está tudo bem. Eu estava orando pela nossa família, orando por você e pelos nossos filhos e por mim, para que Deus me fortaleça. Aí ele olhava para mim e ficava quieto. Aí até que nesse dia ele foi, ele aceitou a Jesus. Então, eu dou o conselho a vocês, minhas queridas irmãs, amigas, irmãs em Cristo Jesus, usem a sabedoria, porque a sabedoria é um dom de Deus. Sejam sábias. A oração, vocês coloquem sempre, sempre, porque Deus usa as nossas orações. Mas tenham sabedoria, porque muitas das vezes, nós, como esposas, falamos alguma coisa que não devemos falar. Então, muitas das vezes, ele chegava e teve uma vez que ele chegou, passou muito mal, muito mal, e eu, ele foi para o tanque e depois eu botei ele no chuveiro, tomou um banho, tudo bem. E ele falou, filha, nunca mais eu vou fazer isso. Eu nunca reclamei. Nunca, nunca, nunca falei nada. Calada. Então, eu apenas orava e pedia a Deus que desse livramento a ele, desse vício, porque ele não estava bem de saúde, já estava ficando com a pressão alta. Mas, nós fizemos uma coisa importante, nós fizemos 25 anos de casada e fizemos uma boda de prata, foi linda a nossa boda de prata, maravilhosa. E eu louvo ao Senhor, foi na nossa igreja e ele foi com todo amor e carinho. Linda, ainda não tinha se convertido, ele se converteu depois. Mas, eu agradeço a Deus, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é um Deus conselheiro, ele é Deus que nos fortalece uma fé e uma coisa, irmãs, sem fé, é impossível acreditar a Deus. Nós precisamos ter fé e levar adiante sempre a graça que o Senhor nos dá, para que nós possamos adquirir a vitória para o nosso lar, para a nossa vida e família. Então, isso é o conselho que eu dou a vocês. Nunca abram suas bocas para reclamar. Apenas olhem ao Senhor e digam, tudo bem, tudo bem. Eu sei que vocês vão achar difíceis, mas não é não. Nós temos que saber tudo aquilo que nós falamos sai do nosso coração. E quando nós amamos uma pessoa, a coisa mais importante é nós falarmos o melhor para essa pessoa. Dar um sorriso, falar o melhor. E agradecer a Deus por essa pessoa. Muitas das vezes, eu estava orando e ele chegava, ele estava orando de joelhos e ele chegava, sentava na cama, ficava quieto, falava nada. Então, aí eu dizia para ele, Jesus te ama, filho. e eu também te amo muito. É a coisa mais importante. Nós temos a palavra sábia, porque a palavra sábia, ela tira o furor, como dizem o provérbio. Então, nós precisamos ter sempre a sabedoria, que é um dom de Deus para a nossa vida como esposas, como mães, para não procurarmos que alguma coisa aconteça fora da palavra de Deus. Tenha paciência, espere no Senhor, porque a esperança, tem um versículo lá em Lamentações 3, 26, que diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É a coisa mais importante, é aguardar. Vocês podem achar difícil, mas não é não. Se colocarem em prática o que está na palavra do Senhor, o Senhor vai agir nas suas vidas e vai fortalecer a cada uma de vocês e vocês vão ter uma experiência linda com o Senhor. e Ele vai estar sempre abençoando a vida de vocês. Amém. A gente ganha vitórias espirituais com paciência e oração. E oração. Não adianta retrucar, não adianta brigar, É verdade. Jogando piada, né? Não, não, não. Tem que buscar realmente forças em Deus para ter paciência. Para ter paciência. Porque a paciência é um dom de Deus, né? Ele nos dá paciência. Então, e Ele é paciente conosco, o Senhor. Então, nós temos que ser pacientes também com aqueles com quem nós lidamos. É, durou 30 anos, né? Essa luta com paciência. Abraão esperou 20 anos até Isaac nascer. Então, às vezes, as pensões que realmente fazem diferença na nossa vida levam tempo. E Deus faz assim, né? Para nos ensinar a paciência. Tem um versículo que diz, agindo Deus, quem impedirá? Exato. Não é verdade? Ele age. É só nós termos paciência. Muitas vezes, Ele nos prova, prova a nossa paciência para nos aprovar, né? Se nós temos realmente paciência, esperar o tempo dEle. E o tempo dEle se cumpre em nossas vidas. Com certeza, né? Deus age no tempo certo. No tempo certo. Ele é o Senhor de todas as coisas e nós só temos que agradecer, louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor todo poderoso em nossas vidas, né? E hoje, Ele mora com o Senhor, meu marido, né? Ele está morando com o Senhor e vivemos 48 anos juntinhos, né? Tivemos três filhos, né? E hoje, eu colhi mais bênçãos porque Ele partiu, mas eu fiquei, quando a partida dEle, mexeu muito comigo. Mas uma coisa, depois eu compreendi muito, apesar de ser uma serva do Senhor, mas doeu muito porque era meu companheiro, né? É, claro. Foi um companheiro de vida, Uma vida inteira. É. Então, 48 juntinhos e ele, no dia que ele ia partir, eu estive lá no hospital e ele falou para mim, meu filho estava lá na grade do CPI. Aí, eu falei para ele, filho, eu te amo muito. E ele falou, filha, você é o tesouro da minha vida, filho. Eu nunca tive outra pessoa além de você. Eu falei assim, eu tenho certeza disso porque eu posso provar. Aí, eu disse, mas Jesus te ama tanto, filho. E, irmã, eu quero falar, dizer uma coisa a vocês. Foi no dia 24 de dezembro de 2010. Então, ali nós conversamos, eu beijei ele muito, ele me beijou, mas eu notei que ele estava muito fraquinho e já estava com o coração muito, muito... Muito dilatado, né? Muito dilatado, é. Então, foi assim. Mas eu não imaginava, irmãs, que ele, ao amanhecer do dia 25, ele já estivesse na glória. No dia de Natal. No dia de Natal. Deus o levou no dia de Natal. E era o dia que ele mais gostava. É. Que ele juntava todo mundo em casa no dia de Natal, né? Mas o Senhor, para ele, não tem dia, não tem hora, não tem tempo. Ele decide. Tudo está nas mãos do Senhor. Então, foi muito difícil para mim o Senhor sabe, mas glorificado seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus que antes do Senhor o levar, o Senhor deu também uma bênção muito grande para ele. Foi. É um sonho dele que se realizou, não é isso? Pode dizer aí qual foi esse sonho que Deus realizou para ele? Ah, sim. Antes, nós temos uma filha, né? Que ela ajudou muito, mas ela ajudou muito, muito. A mim, que eu tive a VC, então ela me ajudou muito. Então, eu cuidava dele, ela trabalhava, mas ela estava sempre juntinha de mim. E o sonho dele era a vila casada. Deus mandou uma pessoa muito especial na nossa porta, na nossa vida. Uma pessoa muito especial e também resultado de oração. Também foi, né? Casamento de oração. Sempre orando pelo casamento da minha filha que deixou a pessoa que fosse casar com ela, fosse um servo do Senhor e que fosse uma pessoa muito especial. Então, sempre oração. Aí um dia essa pessoa chegou lá na minha porta, foi uma bênção grande, eu olhei assim para ele e até ele escrevia para a Vida Cristã e eu falei com ele que eu tinha lido um texto de Vida Cristã. Uma revista da Vida Cristã. Uma revista feminina da nossa igreja. E aí eu falei, aí eu falei, como é seu nome? Aí ele falou, aí ele disse, a Márcia chegou, aí já chegou, eu falei, ainda não, quando ela chegou eu dou o recado seu para ela. Aí eu falei para ele, filho, tem um rapaz que está interessado em uma sua filha. Aí ele disse assim, ai, louvado seja Deus, como ele é? Eu falei, ele é simpático, uma pessoa muito assim, que tem o aspecto de um ministério maravilhoso. Aí ele falou assim, é mesmo, filho, de resposta de oração, filho, falei para ele. Então, essa pessoa hoje é meu gênio. E eles levaram, não levaram muito tempo para casar. E ele me ajudou também muito, sabe, com o meu marido. E eu agradeço a Deus pela vida dele, agradeço a Deus pela vida da minha filha. O casamento deles foi maravilhoso. O terreno da igreja ficou lotado. que eu sou muito conhecida e ele também, pastor, reverendo o David Subignone. É, se você não entendeu ainda, ela está falando de mim aqui. Mas é uma pessoa muito especial. Então, e tem uma coisa, muito, é que meu marido pediu, essa vantagem. Ele chamou a minha filha, chamou ele, os filhos, e pediu que a minha filha tomasse conta de mim, cuidasse de mim. E hoje, eu moro com eles. Isso. Eles casaram e eu moro com eles. E, graças a Deus, tem um quartinho ali. É, até essa entrevista está sendo gravada, agora é nossa casa, né? É, nosso apartamento aqui. nossa casa. Então, ele pediu para me gravar. E eu estou falando o que está no meu coração, o que eu tenho vivido, o que eu vivi. E eu agradeço a Deus, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas das nossas vidas. Então, no dia do casamento da minha filha, ele chorava muito, porque ele já estava muito abatido pela quimioterapia, mas ele não desistiu de entrar na igreja. Ele entrou na igreja, entrou na cadeira de rodas, mas ele entrou bem animado, porque meus irmãos já estavam lá e animaram ele. E Deus, acima de tudo. E tinham dois pastores, o pastor da igreja da... dali paraíso, né? Onde eu era membro na época. Ele era membro, depois o pastor Bruno Xavier fizeram o casamento. Foi um casamento maravilhoso, lindíssimo. Então, ele ficou tão feliz, tão feliz, que até me arrumei, muito bonita. Ele não tinha visto, quando eu cheguei em casa, ele falou, filha, você viu Mércia? Ele não está agindo, não me conheceu. não te reconheceu. Não me conheceu, já o casamento já sei seis horas. Aí eu falei assim, quem é Mércia? Ele falou, é minha linda, meu amor. Eu falei, ela está aqui. Ela, amém, você está tão bonita que eu não te conheci. Aí eu falei assim, obrigada, filha. Além dessa, que pintura, de tudo, esse vestido lindo, tem a beleza de Cristo por baixo. É isso aí. Dentro do meu coração. É o que faz a diferença. A experiência, né? E eu falei para ele. Então, ele falou, ai filha, eu vou me arrumar. Meu primo estava lá, ajudou eu a arrumar. Vou me arrumar para poder chegar na igreja, bem bonito. Eu quero ver minha filha entrar na igreja de noiva. Era meu desejo. Aí eu falei, Jesus realizou o seu desejo. Foi uma aventura de oração também, né? E a oração, então, Jesus sempre ouve as nossas orações, né? Que nós oramos sabendo que ele ouve e ele leva ao Pai. Então, nós devemos, como o apóstolo Paulo diz, orar e sem cessar. Em tudo, dá graças. É isso aí. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sempre perfeita, né? Sempre perfeita. Então, nós sempre colocamos nas mãos do Senhor todas aquelas coisas que nós precisamos e sabemos que em tudo nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Outras questões também de vitória e oração com respeito à sua própria saúde também. E a saúde, né? A sua baluta de muitos anos envolvendo a saúde. Pelo que a senhora me contou, hoje a senhora tem quantos anos? Qual a sua idade? Tem 83 anos. 83 anos, né? O dia da gravação dessa entrevista, hoje é dia 12 de outubro de 2024. Ela tem 82 anos. Mas conta pra gente aqui as lutas com a sua própria saúde. Pelo que a senhora contava, eu nem teria conhecido a senhora se não fosse o milagre de Deus, né? Ao longo dos anos. Foi o milagre. Foi o milagre do Senhor. É verdade. Pode falar aí. Eu tive... Eu tinha 50 e poucos anos, eu tive um aneurisma. E foi muito triste. Fiquei no hospital lá em Niterói, no CTI, e meu marido chorava muito. Muito, muito, muito. Ele achava que eu ia partir. Todos achavam. O pessoal da igreja também. Eu era de alconisa na igreja. Trabalhava no Ministério Diagonal. Estava à frente do Ministério Diagonal. Então, um dia, eu sentava no meu quarto. De repente, eu comecei a passar mal com tontura. E eu tive uma pressão alta, mas um pouco. Mas eu não imaginava que estivesse tão alta assim pra provocar esse aneurisma. Então, eu fui. Me levaram pra lá. Cheguei lá. Não enxerguei mais nada. Cheguei pra coma. E foi muito difícil. Dizem que ele entrava no CTI. Ele me chamava. Eu não tinha nada. Então, ele saiu em pranto. Em pranto. Mas a família dando sempre apoio. Todos dando apoio. Meus filhos. E eu fiquei ali esperando o melhor de Deus. Mas eu não estava raciocinando. Aí, um dia, irmãos, eu quero contar uma experiência. Eu não me lembro se era de dia ou de noite. Eu estava muito mal. O rosto muito inchado. Mas eu tinha certeza. A igreja toda. Que todos estavam orando por mim. Eu tinha essa certeza. Então, de repente, eu me lembrei daquele versículo de Isaías 41, 10. Que diz, não temos que eu sou contigo. Não te assomos que eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a deixa da minha justiça. Eu me lembrei. Aí, falei, senhor. Senhor, muito obrigada, senhor. Irmãos, não estou fantasiando. É verdade. De repente, eu olhei assim para o lado. Eu senti alguém perto de mim. Eu senti que aquele alguém era muito, muito diferente daqui. uma pessoa muito especial, maravilhosa. E aquela pessoa tocou. Tocou. E eu senti o toque. Aí, de repente, foi embora. Saiu. Eu falei, Jesus, o senhor vem me visitar. Jesus. Eu penso no pensamento que eu não falava. A boca estava muito tortinha. Aí, Jesus, o senhor me visitou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A partir daquele instante, eu comecei a melhorar. Eu comecei a melhorar. Eu teve um dia que eu pensei, eu parecia, eu subi, estava vendo meu corpo de cima para baixo. Estava vendo meu corpo de cima para baixo. Aí, eu fiquei quieta. Isso aí foi quando o senhor apareceu para mim. Me tocou. E eu, depois, eu fui só pensando e eu me lembrei daquele louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Então, ele tocou em mim. Então, a partir daquele dia, eu fui melhorando. Os médicos foram lá e acharam que eu tinha tido uma melhora. Melhorando, eu não estava falando ainda direito, mas uma coisa importante. eu tenho certeza e sabia que foi Jesus que tocou em mim. Porque o povo de Deus todo estava em oração e eu comecei a orar. Depois desse dia, eu comecei a orar. Aí, me abri. Foi aí que a senhora saiu do coma. Foi aí que eu saí do coma. E conseguiu... Consegui, né? Recomprar a consciência e orar. Foi. Aí, orar. Eu saí do coma. Aí, eu comecei a abrir os olhos. Comecei a orar. Vi os médicos, todos em volta de mim. Aí, comecei a orar. Aí, eu falei, Senhor, glorificado seja o teu nome. Muito obrigada. Eis-me aqui. Sou tua serva. Faça em mim tudo aquilo segundo a tua vontade. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me tocou. De hoje em diante, eu sei que o Senhor vai me dar uma nova vida. Foi o que eu falei pra ele. Então, eu falei, eu falei isso murmurando, porque ninguém entendeu o que eu tinha falado. Mas eu sabia o que eu tinha falado, porque eu já estava raciocinando melhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, os médicos iriam operar a minha cabeça. Mas eu falei, Senhor, não deixa que ninguém toque na minha cabeça, porque a minha mente pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não permita. e os médicos que estavam vendo lá, e eles disseram, nós vamos tirar um coágulo muito grande que está na cabeça dela. Se conseguimos tirar esse coágulo, não vamos abrir a cabeça dela. Eu ouvi, eles falaram que isso. Longe, mas ouvi. Eu falei, Senhor, abençoa que esse coágulo saia. Em nome de Jesus. Então, eu fui transportada de um hospital para outro, na ambulância. Minha filha sempre andando comigo na ambulância. E graças a Deus, meus irmãos também foram juntas. E fui para esse hospital especial. Lá, eles conseguiram tirar o coágulo. Então, a medicina está muito levantada. Eles conseguiram introduzir no artéria. E a artéria levou o catéter até a minha cabeça. E eles puxaram. E o coágulo saiu. Pela glória do Senhor Jesus. Então, é a coisa mais importante da nossa vida. Nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós. Ele jamais nos desampara. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E as minhas diferenças de oração. Meus filhos, minha filha é uma serva do Senhor fiel. E eu tenho um filho também com a Nora. A Nora se converteu quando ela chegou na minha casa. Ela e a outra. Duas. Então, a gente agradece a Deus porque o nosso Deus está no controle. Ele pode todas as coisas e Ele sabe tudo. E hoje eu me sinto uma mulher abençoada e muito feliz porque Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias. Ele mesmo disse, Eis que estão conosco todos os dias até a consumação dos céus. E nós sabemos, irmãs, que a bênção do Senhor é o nosso lar, a nossa família. E nós sentimos sempre a presença do Espírito Santo que descende por nós com os rímenos e negros exprimidos em nossas vidas. e também que sentimos que devemos a cada instante, a cada momento falar com Deus. Nós, durante, eu tenho ministério de oração nas madrugadas. Eu falo muito com o Senhor na madrugada e nesse momento eu recebo muitos pedidos de oração e nesse momento eu acordo duas horas, três horas e oro e falo com o Senhor. E esse pedido de oração me faz muito feliz porque muitas vezes eu sinto o toque do Senhor. É isso que eu queria passar para a nova fase, que é a fase final da nossa entrevista, é saber sobre os seus hábitos de oração. É sempre de madrugada ou não? Enfim, fala sobre os seus hábitos de oração. Os meus hábitos principais de oração são na madrugada, no estudo da madrugada. Mas eu oro também durante todo o dia. Não tem horário, a hora que eu sinto o desejo de falar com o Senhor, eu falo. Onde eu estiver, eu falo com o Senhor e sinto muita paz no meu coração. Leitura bíblica também faz parte dos seus momentos de oração? Leitura da bíblia faz parte. Leitura bíblica faz parte, faz parte. Eu já estou com a visão um pouco afetada, eu tenho um gerro muito bom que é pastor e tem uma bíblia, uma bíblia grande, com letra grande e eu leio nessa bíblia. É muito importante. né? Então, eu vivo, eu oro, eu leio a palavra do Senhor toda manhã cedinho e após a leitura da palavra do Senhor, eu oro, falo com ele, porque através da palavra do Senhor, eu sinto a presença dele e ele fala comigo através da leitura bíblica. Isso é muito importante. Amém, irmãs? Nunca deixem de ler a palavra, porque a palavra do Senhor vem diretamente aos nossos corações e nós passamos um dia tranquilo e abençoado. Eu gosto de ler pela manhã a bíblia e dali em diante. Às vezes as pessoas ligam para mim, ai, tia Messa, tia Messa, tá tudo bem, ai, tia Messa, ora por mim, eu oro. Às vezes eu oro até no WhatsApp pelas pessoas. Então, isso é importante. Irmãs, a coisa que nós somos dirigidos pelo Senhor, não pelos nossos atos, mas pelo que o Senhor age em nossas vidas. É isso que é importante. É isso aí. E o hábito de oração é o que faz a diferença na vida do cristão, não é? É verdade. Ele nos dá a garantia de recebermos vitórias. Amém. Deixe, então, as suas considerações finais para assim estarmos chegando nos momentos finais da nossa entrevista de hoje. Em nome de Jesus. Então, eu quero, agradeço a Deus por essa oportunidade e também sou muito feliz, estou feliz de estar aqui gravando essa entrevista e que as irmãs estão ouvindo. Irmãs e irmãos, que nós possamos, nas lutas, nas dificuldades da vida, estarmos sempre orando, pedindo ao Senhor que Ele nos dê cada vez mais sabedoria e orientação para que possamos levar sempre a palavra do Senhor. Está em plena comunhão com o Senhor. É a coisa mais importante da nossa vida. Por isso, eu digo aos irmãos e irmãs, as irmãs, orem, principalmente as irmãs, orem, orem, porque o celular é a bênção do Senhor que o Senhor deu para vocês. Então, eu quero dizer para as irmãs que meu marido partiu, mas nós tivemos três filhos e hoje eu tenho quatro netos e quatro bisnetos. Bênção do Senhor na minha vida, não é verdade? Então, a gente só tem que agradecer, louvar e glorificar o nome desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em Jesus Cristo, nosso pastor sublime, eterno e poderoso. Amém? Amém. Então, você conheceu aqui a nossa irmã, Mércia. Isso, palmas para ela, né? Graças a Deus, a gente tem tido experiências com Deus, né? A vida de oração é sempre uma vida que faz a diferença na nossa vida espiritual. Então, eu quero agradecer a você que ouviu a gente nessa entrevista até agora e espero que tenha sido de bênção para a sua vida poder conhecer a vida dessa minha sogra, né? Eu tenho testemunhado também o modo como ela apessoa a vida de muitas pessoas e ela apessoa muitas vidas também através do seu ministério. Ela tinha até mesmo um apelido que o pessoal dava para ela que era Mãe Mércia da Venda da Cruz, quando ela morava na Venda da Cruz, aqui em São Gonçalo. E mais nós hoje moramos em Porto Novo, aqui em São Gonçalo também e tem sido uma honra para mim, né? Exatamente com Márcia, minha esposa, filha dela, estarmos convivendo com ela e sendo usados por Deus, né? Para poder abrigar a nossa sogra aqui conosco e ela é uma bênção para a nossa vida e a gente também se esforça para ser uma bênção na vida dela. Glória a Deus! Espero que você tenha tão gostado e aproveite bem, né? Que Deus abençoe os seus estudos da Palavra de Deus e que Deus também esteja trazendo sobre você a paz e a bênção do Senhor Jesus Cristo. Música 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 Música